Olá meus amigos, bem-vindos ao canal, vou estar lhe falando um pouco da história da aviação sertaneja Em agosto daquele ano, os pioneiros Moacir Mendes Morato, Sebastião Ferreira de Andrade, José Nepucemo de Faria E Geraldo Nepucemo de Faria, plantaram sementes para a constituição da empresa Ao constituírem a Irmãos Faria e Companhia, com apenas duas linhas ligando a Baeté e a Morada Nova de Minas A partir de setembro de 1955, com a aquisição da linha Baeté a Belo Horizonte Em o ingresso dos novos sócios Geraldo Mendes Morato e Bernardo Mendes Ribeiro A empresa passou-se a denominar Viação Sertaneja Limitada Sua sede permaneceu em Abaté, Minas Gerais Mas, atualmente, já existem diversas filiais A mais importante delas, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde se concentra a maior parte de seus negócios Em 1958, foram adquiridas cotas dos irmãos Faria Ficando na sociedade de Bernardo Mendes Ribeiro Seus filhos Moacir Mendes de Morato E Geraldo Mendes Morato E o Sr. Sebastião Ferreira de Andrade, todos já falecidos Cujos herdeiros constituem, atualmente, o quadro societário da empresa O início da grande expansão da empresa deu-se em 1968 Com a aquisição dos direitos de exploração da linha Belo Horizonte a Paracatu, Minas Gerais Seguindo-se outras em várias partes de Minas Gerais Mas mantendo o eixo principal na região noroeste do estado Em 1989, adquiriu os direitos de exploração das linhas interestaduais Unindo cidade dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro Culminando, em 1999, com a abstenção dos direitos de explorar a linha São João del Rey Minas Gerais a Brasília, Distrito Federal Além das 34 linhas regulares de concessão do DR Minas Gerais E 4 da ANTT A empresa atua também no segmento de transporte de cargas Fretamento eventual para turismo Transporte urbano na cidade de Três Marias Curvelo E na exploração de um posto de combustíveis E uma casa de peças em Abaité Hoje, sua frota é composta por 163 veículos Entre ônibus rodoviários Coletivos urbanos Caminhões baú para transporte de cargas E carros de apoio Possui também 12 garagens Sendo 6 daquelas equipadas com fiscina mecânica Regionais para manutenção preventiva e corretiva De sua frota Que opera diariamente Em mais de 40 diferentes localidades Meus amigos, mais uma empresa Uma história contada Se vocês gostarem Deixe um like no vídeo Compartilhe com seus amigos E se inscrevam no canal Agradeço a todos Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau